Fala pessoal, aqui é o Ternente Thiago Henrique, e nesse vídeo a gente vai falar se existe preconceito no Exército Brasileiro com os oficiais temporários. Então já chega dando o seu like aí, tá? Essa pergunta foi enviada aqui por alguns jovens num vídeo que eu fiz falando sobre o tratamento entre oficiais. Se você não viu ainda esse vídeo, tá? Aqui no canal, um vídeo bem recente. Eu falei como que é o tratamento entre oficiais na tropa, e alguns candidatos, alunos, pessoas que assistem os meus vídeos, elas perguntaram se existe preconceito com aquele oficial que é temporário, né? Aquele oficial que não é formado na mãe. Então é oficial que é formado normalmente em CPORs ou NPORs, tá? Tem material aqui no canal também falando sobre isso. O que acontece, pessoal? O tipo de tratamento entre militares varia muito de acordo com quem são os militares. Não existe um preconceito padronizado, vamos dizer assim, com o cara que é um oficial temporário. Pelo contrário, eu vi na tropa oficiais temporários que tinham um padrão mais alto, inclusive, que alguns militares que eram de carreira. Isso vai variar de acordo com a pessoa, de acordo com a função dela. Então ninguém fica. Na tropa, o tenente, ele é tenente. O segundo tenente, ele é segundo tenente. O aspira, ele aspira. Independente de onde ele veio. Se você é temporário e for um cara padrão, um cara que cumpre missão, um cara que está disposto ali a aprender, tá certo? Um cara que é esforçado. Isso vai ser reconhecido, tá? Então, pelo comandante do batalhão, pelo seu comandante de companhia. Eu, né? Quando eu era aspirante, por exemplo, eu tinha um primeiro tenente, que, aliás, ele hoje é bombeiro militar, né? Tinha um primeiro tenente que era mais antigo e eu era um dos caras que eu tinha mais acesso ali. Também pegava muito bizu com os caras que eram de carreira, mas esse camarada que era temporário, ele entendia muito das atividades administrativas do batalhão. Então, sindicância, exame de contra-cheque, eram coisas que ele já tinha feito muito e ele sabia, tinha muitos bizus. E eu, quando pegava essa boca podre, como a gente chama no exército, quando eu pegava essas missões administrativas, eu ia lá com ele, cara, me explica isso aqui, como é que você faz, me passa um modelo de tal documento, pô, dá uma analisada aqui, vê se tá certo. Então, pessoal, entendam que não existe algo padronizado. Isso vai depender muito de quem são as pessoas do batalhão. Independente de qualquer coisa, você tem que dar o seu máximo, você tem que ser um cara padrão. Se você é de carreira, se você é temporário, você tem que ser um militar padrão. Por quê? Não adianta nada você ser um cara de carreira, fazer curso e tal. Isso é um lixão. Ficar correndo de missão, ficar dando alteração, ninguém vai gostar de você e você não vai ser respeitado, cara. Então, se você é temporário, se você é de carreira, seja um militar padrão, que as pessoas vão te respeitar. Eu vi alguns comentários, por exemplo, sobre no rancho do local que eu servia, os oficiais temporários sentavam numa mesa e os oficiais de carreira sentavam em outra. Isso existe? Às vezes existe, às vezes existe isso. Não é nem por uma maldade, é por questão de afinidade. Porque, por exemplo, você senta numa mesa com os tenentes de carreira, os caras começam a falar de coisas da AMAN e o cara temporário não esteve na AMAN. O cara esteve em outra formação. Então, às vezes, não é porque os caras sentam em mesas diferentes que eles se tratam mal. Que o cara de carreira não gosta do cara temporário. Não, cara. Então, às vezes, é uma coisa simples. Então, acontecia, às vezes, de sentar somente oficial temporário numa mesa e somente oficial de carreira sentar em outra. Mas isso não quer dizer que, ah, eles não se gostam, eles não se dão bem. Não. Desmistifiquem um pouco isso aí. Porque, independente se você é um militar de carreira ou temporário, o que vai dizer se as pessoas respeitam você ou não... Grava isso que eu estou te falando. O que vai dizer se as pessoas respeitam ou não você é o seu padrão. Beleza? Então, se você é de carreira, se você é temporário, não importa. Seja um militar padrão que vão te respeitar. Isso do soldado até o comandante do batalhão. Ah, eu sou de carreira, eu sou operacional, então eu vou tratar meu soldado aqui como eu quiser. Vou maltratar o cara. Não. Se você for um cara babaca, independente do que você é, de carreira ou temporária, as pessoas não vão te respeitar. Então, liderança não se ganha. Liderança se conquista. Você não compra liderança. Você lidera através do exemplo, através das coisas que você faz, através do seu padrão. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí com vocês. Fé na missão, curte o vídeo, tá? Deixa comentários aqui abaixo, que eu sempre olho para fazer novos vídeos para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.